A creche Altemi Tavares, aqui do bairro Beira Rio, está em fase de preparação para o seu arraiá, que acontecerá no dia 5 de junho. E a professora vai dar mais detalhes sobre isso. Professora Senilda, as crianças já estão se preparando para fazer o arraiá. Como é que vai ser a dinâmica do arraiá aqui? Então, o nosso arraiá acontece há seis anos, né? Já é o nosso sexto arraiá gente pequena, onde vai acontecer danças. De nossas crianças, dança de quadrilha, dança da saia, entre outras apresentações, né? A gente vai ter também barracas diferenciadas, com comidas típicas, bebidas, doces, cachorro-quente, brincadeiras, pescaria e muito mais. É um grande prazer, né? Estar convidando a população, a comunidade, a todos, né? Para vir prestigiar com a gente esse grande evento, o recurso dessa nossa festa. Será destinado à nossa escola, a nossas crianças. A gente necessita muito de recurso. Inclusive, o próprio da festa será destinado para o conserto de nossos parques de brinquedo, que já está bem deteriorado. Então, aproveita agora, professora. Convida mais uma vez a população. Passa o dia e o horário que vai começar o arraiá. Então, o nosso arraiá acontecerá no dia 5 de julho, a partir das 18h30, tá? E é um pedido muito grande de coração, um pedido em nome de nossas crianças, que toda a população que assistir, que ficar sabendo, que venha prestigiar com a gente, né? É nos ajudar a colaborar com a escola. É um grande prazer em receber a todos. Professora, inclusive, a gente veio aqui pela manhã e acompanhou as crianças fazendo já um ensaio. Muito bonito o ensaio das crianças. Então, a população que gosta, que quer conhecer, não precisa ser só os pais. A população rolimonense já está convidada a vir prestigiar o arraiá das crianças aqui da creche. Isso mesmo. Já tem alguns dias que nossos alunos estão ensaiando, para que no dia da festa, né, seja algo bonito, seja algo diferenciado, né? Uma quadrilha muito bonita que a gente faz todo ano. E os pais colaboram muito com a gente, né? Eles estão presentes. Onde as crianças que vão estar apresentando, vão estar dançando essa quadrilha, são autorizados, né? Autorizados por escrito, por cada pai, né? Cada pai vem acompanhar seu filho, né? E é isso que a gente tem para passar para todos. Com muito prazer em apresentar a nossa escola, as nossas danças, nossas comidas, né? Que a gente tem para oferecer para toda a população de Rolim de Moura.